Olá, boa tarde. O Link Espírito Santo deste sábado começa agora e você vai ver. A família da pequena Laura Beatriz, que morreu ontem, vítima de um atropelamento, está desolada. Laura estava no colo da mãe, atravessando na faixa de pedestres em Vila Velha, quando as duas foram atingidas por um carro em alta velocidade e avançou o sinal vermelho. O governador Renato Casagrande lamentou o caso e o delegado de trânsito pediu a prisão preventiva desse motorista. E ainda, o Ministério Público Estadual denunciou 20 pessoas envolvidas no esquema criminoso de fraudes em heranças. E de norte a sul, você acompanha as nossas notícias regionais. Olá, Dani Cariello, olá você que nos acompanha. E aí, a gente fala sobre os incêndios em vegetação que tem tirado o sossego de moradores aqui de Linhares e região. Vamos agora, Cachoeiro, conferir os destaques do sul do estado. Nós vamos mostrar que a população pode votar para escolher as sete maravilhas de Cachoeiro, locais com belas paisagens. Isso e mais daqui a pouco, hein? Olá, e o nosso destaque de hoje aqui de São Mateus, os cuidados com a dentição infantil. Já, já os detalhes do link. Vamos agora saber o destaque de Colatina. Olá, hoje veremos que já está funcionando em Pancas o maior circuito de tirolesas da América Latina. Daqui a pouco, eu trago a reportagem completa para você. Também vamos te convidar para um passeio num lavandário em Pedra Azul, que é fonte de renda para a família Ortega. Tem até sorvete de lavanda e faz sucesso entre os visitantes. E nós também vamos falar do projeto Águas Abertas na UFES, aulas de natação para dar mais saúde e mais segurança para as crianças. Essas e outras notícias agora. O link Espírito Santo já está no ar. E aí